O que é isso? Aqui fumou tocando a música Paca do Taca Tocodom! Parece um negócio com uma tensa, nunca vi nada igual Outra, não dá, dava em outra Eu acho que o Pedro acabou de revolucionar a história da bateria Caraca, tá ficando louco Amanece atraviesa na ventana os primeiros brilhos do dia E um bostezo se insinua me amortou Em espera de a morte E ao despertar Lo sé Releiré Estas líneas com desgusto E talvez Com algo de autocompasão Me perguntare Então Que echo para merecer E como sempre Um grito Resonará em meu pecho Não rodas Compadre Não rodas Tanto insomnio Compadre E tão pouca poesia Não rodas Não rodas Não rodas Tanto insomnio Compadre E tão pouca poesia Tanto insomnio Tanto insomnio Tanto insomnio Tanto insomnio Tanto insomnio Intanto insomnio Semana E assim Enfim, algum dia, lo prometo Dejaré de intentarlo Por lo pronto duelo Enfim, algum dia, lo prometo Dejaré de intentarlo Por lo pronto duelo Enfim, algún dia, lo prometo Obrigado.